E aí, Arthur, tudo bem? Sim, beleza? Bem, controle. Boa, passa um pouquinho ali. Defesa. Ataque. Acabou. Moleque. Parou. Ombro. Aus. Bravo, moleque. Pega esse cara, meu velho. Bravo. Ombro. Aus. Left. Left. Passa aí, magrão. Ombro. Fus. Pus. Super. Vai pra cá. Ei, defesa. 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 Vem. Isso. Parada aí. Pus. Ataque. Boa, ombro. Boa, ombro. Ah, moleque. Boa. Boa. Esse vagabundo. Boa. Boa, ombro. Boa, ombro. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Umbro. Aus. Left. Apare. Left. Pus. 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 Super. Vou lá fazer a nossa. Descosta, descosta. Descosta, tá? Ataque. Boa, moleque! Boa, molecão! Boa, moleque! Boa, moleque! Ombro, aus! Ombro, aus! Ombro é muito forte! Boa, ombro! Boa, ombro! Boa, ombro! Boa, ombro! Boa, ombro! Boa, velho! Boa, moleque! Boa, ombro! Boa! Boa!